E aí, pessoal! Estou de volta aqui pra fazer um vídeo sobre melasma. Tem um tempinho que eu não faço vídeos sobre melasma, mas as pessoas gostam muito, né? Eu comecei o canal aqui fazendo vídeos dando dicas, assim, pra melasma. Tem muito tempo que eu não trato meu melasma, até comecei agora a fazer um tratamento de BB Glow. Tem até um vídeo, vou deixar no final aqui desse vídeo, o vídeo pra quem quiser assistir. Então, foi ainda minha primeira aplicação, então meu melasma ainda tá bem atacadinho, vocês vão ver aí no comecinho do vídeo. Mas eu vim falar sobre uma base que eu tô gostando muito, eu já conheço ela há algum tempo, já uso ela há algum tempo. Mas eu ainda não tinha falado aqui dela, não tinha feito nenhum vídeo sobre ela. Então, é isso que eu vim mostrar pra você, uma base maravilhosa que cobre melasma maravilhosamente bem. Fica de olho aí que eu vou mostrar tudo pra vocês. A última base que eu descobri e que me agradou muito, tanto é que até meio que parei de procurar, porque eu sempre ficava à caça. Tem várias bases aí, racionais e mais baratas, que me indicaram, mas eu ainda não testei. Então, essa aqui, pra mim, hoje, é a número um das bases. Eu já fiz um vídeo aqui falando a base da Tracta, que é muito boa. E tem essa base da Esteloder também, que eu indico muito, porque ela cobre muito. Mas a da Tracta e essa da Esteloder, elas têm um problema aqui, elas são muito grossas e elas craquelam um pouco. Essa aqui, o que eu amei dessa base? Ela não craquela. A duração dela é super longa e ela não craquela. Então, ela dura, assim, o dia inteiro sem craquelar. É uma base barata, tá? Já vou falar aqui. Não é fácil de achar também. Eu acho que aqui no Brasil, a gente só acha na Sephora, tá? Pode estar enganada aí na sua cidade. Pode ter alguma loja que venda coisas importadas que tenha essa base. Mas eu só vi na Sephora até hoje, aqui no Brasil. E ela não é muito barata, tá? Ela deve estar em torno de duzentos e tantos, trezentos reais, uma base dessa. É, gente, se você tá aí desesperada, procura de uma base. E nem que seja só pra momentos especiais, essa base vale muito a pena. Porque ela é maravilhosa. Então, fique de olho no vídeo aí, que eu vou mostrar a aplicação da base pra vocês. Ó, então, primeiro eu vou mostrar pra vocês como que minha pele tá manchada, tá vendo? Eu tenho bastante melasma aqui, aqui na testa, praticamente no rosto inteiro. Mas os lugares que mais aparecem são aqui na bochecha e na testa. Então, se eu coloco uma base muito líquida ou que não tenha uma cobertura muito grande, não tampa de jeito nenhum. Eu vou pôr no camado, 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 vai ficando grosso. E mesmo assim, não tampa. Por isso que eu tô sempre a caça aí da melhor base. É, eu já usei outras bases, até mostrei, tem outros vídeos aqui. Uma delas que cobre bastante é da Tracta. É, a outra é da Estelob. Mas, essas duas bases, as duas são muito boas, mas as duas tem um problema, que elas craquelam bastante. É, e essa base que eu achei que é... Deixa eu botar com a tampinha aqui pra vocês verem. Essa base da Urban Decay, ela tem a mesma cobertura das outras, mas ela não craquela, ela é um pouco mais líquida. E você passa, ela não craquela, então ela dura mais. Então, por isso que essa aqui é a base da vida agora. Melhor base que eu já usei, sem dúvida, até hoje. Lógico, né, gente? Porque eu não conheço todas as bases que existem, mas essa é maravilhosa. Então, é isso que eu vou mostrar aqui pra vocês, é a cobertura dela. Ela tem o mesmo problema de outras bases, muito grossas, com muita cobertura, que ela oxida e a cor muda. Então, na hora de comprar, tem que testar, esperar secar no rosto pra ver aí qual que é a base ideal pra você. Inclusive, eu tenho um vídeo aqui que ensina a usar a base. Eu vou deixar no final do vídeo a indicação dele pra vocês. Depois desse vídeo, assistam. Que aí eu ensino como que aplicar direitinho, como comprar a base, tudo direitinho, tá bom? Tem várias dicas. Aqui esse vídeo, a intenção mais é mostrar essa base e a cobertura dela, que é uma base que eu descobri há não muito tempo atrás, já tem um tempinho, mas nunca mais fiz vídeos sobre bases pra melasma, mas resolvi fazer. Eu tô fazendo um tratamento aí também, que eu tô postando os vídeos do BB Glow. Também fiquem de olho aí na playlist, que vai ter todos os vídeos do meu tratamento com o BB Glow. Eu só fiz um até hoje, então minha pele ainda tá com bastante melasma. Então, eu vou mostrar aqui pra vocês a cobertura dessa base da Urban Decay. Eu uso o número 4.5. Então, ela tem 3, 3.5, 4, 4.5. A ponto 5 é pra pele mais rosada, tá? E as ponto 0 são pra pele mais amarelada. Eu tenho a pele mais rosada, então essa ponto 5 são as que ficam melhores pra mim. Olha, então eu vou aplicar desse lado do rosto. Olha, eu dei uma bombeadinha assim, de leve, tá? Porque sai bastante. Mas olha, com uma bombeadinha, vocês já vão ver como que essa base cobre, mas além da cobertura, porque é o que eu falo aqui, eu já mostrei outras bases aqui que cobrem tanto quanto essa. Mas a maior vantagem que eu achei dessa base foi justamente a durabilidade dela depois de algum tempo. Porque ela não craquela, então ela dura muito mesmo. Olha como é que cobre muito bem. Com uma bombeadinha. E se eu for espalhando aqui, ó, uma bombeadinha dela, cobre o meu rosto inteiro. Eu vou dar mais meia esguistinho assim, tá, gente? Se você der aquela bombeada até o final, sai muito produto. Então tem que ir tomando cuidado. Olha como que a cobertura dela é excelente. E aí, tá vendo, ó? Aqui, onde parece mais minha mancha, aqui e aqui, eu posso botar mais um pouquinho e dar uma reforçada. Pra também a gente não ficar com aquela camada grossa de base, a gente vai reforçando só assim nos locais. Só assim nos locais onde é necessário. Então, essa base hoje é a base pra mim melhor pra cobrir melasma. Quanto mais a base for da cor do seu melasma, mais ela vai cobrir, tá? Então, vocês estão vendo que ela é um pouquinho mais escura que a minha pele. É proposital isso. E à medida que ela vai secando, ela vai ficando mais escurinha, tá vendo? A hora que eu passei pra agora, ela já deu uma escurecida. Então, tem que tomar muito cuidado na hora de comprar. Essa minha é a 4.5. Quando eu comprei, a menina me vendeu a 6.5, se terem ideia, gente. Ficou muito escura pra mim. Aí, eu fui lá e comprei a 5.5. Ainda ficou escura. Aí, comprei a 4.5. E atualmente, como eu tô muito branca, é porque eu mudo de cor muito fácil. Na época, eu acho que a 4.5 ficou boa pra mim, mas eu arriscaria dizer que hoje talvez a 3.5 ficasse melhor. Tá? Que eu tô bem mais clara. Então, base, tem que tomar esse cuidado. Eu sempre costumo comprar uma cor pra cima e uma cor pra baixo. Porque aí, pra cima, eu consigo fazer aqueles contornos. E pra baixo, eu posso fazer um iluminado com ela. Tá? Então, esse é o resultado da base. Vou fazer o resto da maquiagem aqui, só pra não ficar um vídeo, assim, muito incompleto. Acompanha aí. Eu não vou entrar em detalhes, não. Mas vou mostrando aqui o resto da maquiagem pra vocês. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau E um 5.0 E um 4.5 E hoje eu ainda compraria um 3.5 Não compro, né, gente? Porque é um exagero, olha o tanto aqui Mas essa base vale muito a pena Apesar do valor dela Às vezes o que eu faço? Eu misturo ela um pouquinho com a Ruby Rose Que é aquela bem baratinha Que é boa também Ela pede um pouco a cobertura Mas ainda continua boa Então às vezes pro dia a dia Eu passo a Ruby Rose Que é uma base barata e que eu gosto E uso essa base Assim, não só nos pontos mais concentrados Onde eu tenho um pouquinho mais de melasma Que eu sei que ela vai cobrir E eu misturo com a Ruby Rose Porque são as duas cores que são parecidas E que combinaram aí bem com o meu tom de pele Então é isso, pessoal Espero que vocês tenham gostado Se gostaram, não esqueça de dar um like Isso me ajuda muito aqui no canal No crescimento Deixa aqui seu comentário também Se você gosta dos meus vídeos Isso também ajuda muito aqui Na divulgação do canal E se tiverem alguma dúvida aí Que vocês viram E eu não expliquei direito Por favor, deixa aqui nos comentários Que eu tento responder O mais rápido possível Todos os comentários Um beijo pra vocês E até os próximos vídeos Tchau 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 Tchau